Reginaldo começou a se sentir mal no fim do mês passado. Aí ele fez o exame para saber se estava com dengue ou com covid. Eu fiz o exame, colhi o material na sexta, na sexta mesmo eu descobri que estava com dengue e no sábado eu descobri que estava com covid, no sábado de manhã os exames deram positivo. Desde o começo da pandemia, em março do ano passado, uma rede de laboratórios tem comparado os casos de covid simultaneamente com outras doenças. Atualmente a preocupação é com uma velha conhecida dos brasileiros, a dengue. Em Goiânia, por exemplo, de cada 100 testes, 47 apresentam resultado positivo para covid e 32 para dengue. Não necessariamente ao mesmo tempo. Em Aparecida, a proporção é quase igual. As duas doenças também lotam o pronto atendimento de instituições de saúde, justamente aquele fronte de atendimento nas clínicas, nos hospitais e nos laboratórios. Há alguns anos atrás, há cerca de quatro anos atrás, houve no Brasil uma epidemia de dengue muito grande. Colapsou vários serviços de saúde em vários estados. Então, a gente ter uma doença evitável como a dengue, juntamente com uma doença também que pode ser controlada, que é o covid-19, circulando ao mesmo tempo em algumas regiões do país, é uma situação de alerta para as autoridades públicas, mas que, felizmente, é possível ter ações de intervenção nesse crescente frequência da dengue. Dados da Secretaria de Saúde de Goiânia também confirmam a alta incidência das duas doenças simultaneamente. São 4.373 atendimentos covid e 3.737 atendimentos de dengue. Dengue e covid têm sintomas iniciais muito parecidos. Febre, mal-estar e dor de cabeça. Mas a evolução e o tratamento são completamente diferentes. A covid, quando demanda um atendimento mais complexo, imediatamente é solicitada a internação. Ou seja, esse paciente que é atendido ali na urgência, no atendimento, ali no primeiro atendimento, já é encaminhado para a unidade de estalar. Muito diferente do paciente com dengue. O paciente com dengue, ele demanda um tratamento, nós chamamos de tratamento ambulatorial. Então ele retorna uma média de 4 a 5 dias, muitas vezes, nas unidades, para receber hidratação venosa, medicação venosa e também fazer o acompanhamento da questão do risco de desenvolvimento de dengue hemorrágica. Por isso, é importante combater as duas doenças ao mesmo tempo, com as vacinas no caso da covid e eliminando o mosquito Aedes aegypti, no caso da dengue. O seu Josué fez isso, mas no quarteirão da casa dele, no setor Urias Magalhães, em Goiânia, tem um imóvel abandonado há 10 anos. A consequência é que a vizinhança inteira pegou o dengue. Aqui, a pessoa lá da esquina está, o de lá pegou o dengue também e dá uma varia assim. E a minha casa é essa aí, mas as calhas tudo arrumadinha, aonde junta a água. Eu peguei e fiz um furinho, fiz um caninho para descer a água lá embaixo, tudo arrumadinho.